É, meus amigos, a TGS 2021 começou a todo vapor aí e tivemos novidades de King of Fighters XV com um trailer de dois personagens em apenas um dia, rapaz. Nós vamos conferir aqui com vocês. Saudações, eu sou Caio Nobre e é isso aí, cara. Vamos conferir trailers aqui de Isla, que é a nova personagem de King of Fighters XV, e um velho conhecido da galera aí também, que é o nosso querido Kay. Sim, rapaz. Então já deixa o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, sem mais delongas, porque nós temos que conferir aqui dois trailers e comentar um pouquinho acerca desses personagens. Estamos aqui primeiro, galera, ó, com o trailer da Isla, que é a nova personagem aí do King of Fighters XV, está entrando na franquia agora. Então vamos conferir aqui os golpes, design da personagem e tudo mais. Só lembrando, pessoal, e eu acho importante dar esse aviso aqui, tá? Eu não sou um cara, assim, grande conhecedor de King of Fighters, como eu já falei nos outros vídeos de KOF, né, que a gente trouxe aqui pro canal. Então não esperem o conhecimento aprofundado em termos de lore, principalmente do Kay, que já é um personagem que tá aí na franquia há bastante tempo, entendeu? Vamos lá, sem mais delongas, pessoal. Vamos ver qual é desse personagem novo aqui, que é a Isla. Da hora, a musiquinha. Isla, né, eu falando Isla. Parece que ela é a contraparte do Shunei, não é isso, gente? Uma... Caramba. Negócio ali que ela tá usando são umas mãos, né? Nice. Rapaz. Olha que da hora, mano, os especiais dela, ó. Podem andar combo. Boa. Nossa, vários combos, assim, bem interessantes dela, hein? Caralho. Hum, bateu. Hum, bateu. Ah, já tá com spray no cara ali, mano, no especial dela. Que loucura, caralho. KOF 15. Pô, que legal, cara. Achei bacana o gameplay da personagem, assim. O design dela também achei bacana, essa jaquetinha amarela, o boné. A utilização de sprays, assim, a máscara de gás que ela tem aqui e tal. Essas mãos que ela tem, né? Essas invocações, vamos dizer assim, que são os poderes dela, né? Ela tá enfrentando o Shunei justamente por conta disso, né? Porque ele tem poderes bem similares, assim, e tal. Ela vai ser meio que uma contraparte, pelo que eu entendi no trailer da história do KOF. Quando a gente viu, naquele trailer mais completão, né? E o gameplay dela parece ser bem interessante, cara. Ela tem ferramentas, tanto a distância, porque essas mãos, olha lá, ela pode usar como setups e tudo mais. Projéteis, atacar a distância e tudo. E ela tem algumas combinações, assim, poder fazer pressão bastante interessante. E quando ela utiliza os especiais, poder bater mais, né? Poder incrementar mais o combo. Deixa o gameplay dela, parece que muito mais divertido, cara. Ela parece uma personagem bem versátil pros dois estilos, assim. Bem rápida. É o estilo de personagem que eu costumo gostar, assim, de jogar. Como eu já falei outras vezes, eu não gosto muito de personagens que são muito lentos ou personagens que são mais favorecidos aí pela questão do zoning, né? Eu gosto mais de personagens que tem os dois estilos, vamos dizer assim. A gente pode escolher qual que se adapta melhor pro nosso estilo de gameplay. E ela é uma personagem que parece que tem uma pressãozinha bem bacana, cara. Curti. Fico interessado em saber como é que ela vai desempenhar nessa nova história, pessoal. Comentem embaixo, na seção de comentários aí do vídeo, né? O que vocês acharam, tanto em termos de design, quanto em termos de gameplay da personagem. E como vocês acham que ela irá influenciar na história do KOF XV também, né? Mas, não para por aí, meus amigos. Vamos lá, porque nós temos mais um trailer aqui pra poder conferir. Agora nós estamos aqui com o personagem da velha guarda, que é o nosso querido Kai. Eu já tinha ouvido falar dele na franquia KOF, já conheci o personagem já. Apesar de não ter jogado tanto, assim, quanto eu gostaria. Porque eu não tive tanto contato com o KOF, assim, né? Como eu já falei outras vezes. Mas, pelo que eu pesquisei sobre o personagem, ele tem uma história bem intrigante, né, pessoal? Ele era uma criança normal e ele foi submetido a um programa de clonagem dos Kusanagi, né? Que a Neste estava fazendo, se eu não me engano. E ele foi infundido aí com o DNA dos Kusanagi. Por isso que ele tem poderes pirotécnicos, assim, que nem o nosso querido Kyoa, né? Bem interessante. E vamos ver como é que está o design dele e o gameplay também no King of Fighters XV. Vamos lá, pessoal. Mano, eu acho esse personagem muito da hora, na moral. Ah, ele está enfrentando o que, né? Kyoa. Nossa senhora. Olha aí. Nossa senhora, esse teleporte muito louco ali, velho. Está no 4K, né? Tá. Nossa, que da hora, mano. Olha, isso me lembrou o Yondaime do Naruto, hein? Usou o óculos lá, ó, como ponto de referência e teleportou. Caraca. Meu amigo, o bicho bate, hein? Nossa senhora, irmão. Porra. Muito foda, hein? Assim, obviamente, alguns golpes dele aqui, que ele usa nesse trailer e tal, eu até conheço de Coffees anteriores. Alguns outros, assim, pra mim não são tão conhecidos, né? Eu diria, até porque como eu não cheguei a jogar tanto Coffees ou tanto com esse personagem, algumas coisas aqui que podem parecer surpresa pra mim, até peço perdão aí, galera, pra quem já conhece, já de longa data, entendeu? Mas, poxa, o gameplay do personagem é muito da hora, cara, e pelo que eu tava até pesquisando a respeito um pouco mais dele, ele é um personagem que ele bate muito e também causa muito dano nos seus oponentes, né? Então, assim, ele tem muitos artifícios legais, eu gostei demais dessa parada do teleporte dele ali, principalmente de tacando óculos, que me fez uma referência muito bacana do Yondaime e do Naruto, quando ele taca a Kunai e se teleporta ali no seu oponente. E ele fazendo todo esse esquema de rushdown, indo pra cima, assim, batendo igual louco, fazendo esses combos. E ainda com essas habilidades pirotécnicas, assim, que, né, vindas do Kyo, né, do Klan Kusanagi e tudo mais aí, por causa do programa que ele participou, achei muito da hora. O design dele, pelo que eu tava vendo, ele é bem condizente com os Coffees anteriores, né, pessoal? Vocês podem até me corrigir aí embaixo nos comentários, mas pelas imagens que eu já tinha visto, assim, essa jaquetinha dele é bem característica, né, essa roupa dele, assim, de couro, preta e tudo mais, né? Muito bacana, cara, muito bacana o gameplay do personagem, isso sem falar os cenários, né? Esqueci até de comentar a respeito dos cenários aqui, a da outra personagem lá, da Isla, também tava muito legal, mas esse cenário de gelo, ele tá muito bonito, cara, olha só. Sem falar a trilha sonora também, cara, é outra coisa interessante aí que eles colocam nesses trailers, que são características dos personagens, né, que são muito bacanas também. A única coisa negativa que eu tenho que poder mencionar com relação ao trailer, principalmente do Kay, é a questão dos cortes, entendeu? Como a gente sempre fala, né, nos vídeos que a gente faz aqui do King of Fighters, eles fazem muitos cortes, cara, dependendo dos trailers e dos personagens que eles apresentam. Da Isla, teve alguns cortes, mas não foram tantos quanto os do Kay. Mas eu achei bem bacana ainda assim, viu, pessoal? O personagem tá muito da hora, eu fico muito interessado, muito animado em jogar com ele pra poder ver qual é, cara. Bicho bate pra caramba. Mas e quanto a vocês aí, meus amigos, que estão assistindo este vídeo neste exato momento, já devem ter conferido os trailers desse personagem e estão aqui conferindo novamente a jogabilidade deles, eu quero muito saber aí, principalmente dos fãs de Koffer aqui do canal de longa data, que manjam pra caramba da história, manjam pra caramba dos personagens, o que vocês acharam da Isla, que amava personagem, né? Se vocês acham que encaixa bem com a proposta do Koffer, se vocês estão muito interessados aí em saber o papel dela dentro dessa história. E o que vocês acharam do nosso querido Kay? A aparição desse personagem delicioso aí com esse gameplay foderástico, mano. Sério, eu curti pra caramba. Comenta aí embaixo também o que vocês acharam dele, se faltou alguma coisa na visão de vocês e tudo mais, e como é que vocês acham que vai ser o desempenho dele aí no Koffer 15 também. Novamente, eu gostaria de agradecer a todo mundo aí pelo apoio nos vídeos de King of Fighters, e não se esqueçam de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais, e fomos, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho